Vamos pra praia agora? Ah, tia sua danada, você foi pra praia e não levou a gente, hein? Ai, como eu queria ter ido. Praia é bom. Imagina com você, aprontando todas. Vamos acompanhar junto o que a tia aprontou na praia? Roda o VT. E aí, já chegou? Já chegou? Já chegou? Chegou, tio. O carro tá parado. Oi, turminha macanuda. Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui nessa maravilhosa praia. Etiqueta? No óculos? Ah, não. É que eu deixo assim porque se eu não gostar dele, depois eu troco. Eu tô aqui na praia grande. Olha que maravilha. Pertinho de São Paulo. Gostoso. Você pode vir passar o dia. É sempre delicioso estar no nosso litoral de São Paulo. Oi, turma. Tô muito feliz. Hoje eu vim fazer aqui um show pra todos vocês. Turma! Olha como tá cheio! Não tem ninguém. Teve uma pessoa que me chamou de mamba. O senhor sabe quem eu sou, né? Não. Vem cá. Você conhece o Patati Patatá? Conheço. Eu sou a vó deles. Aham. O senhor assiste o Mês da Redonda? Sim. Eu sou o Chico Lange, só que eu tô disfarçado. Tá, tá, tá disfarçado. É, pareço, né? Pareço, né? Pareço, pareço. Pareço. Tenho dito. E como vocês podem notar, eu ainda estou com o meu vestidinho, na verdade. Só que mais tarde, eu irei revelar o meu maiô. Eu vou deixar pra depois, pra segurar audiência, né? Então vamos à nossa querida matéria aqui na Praia Grande! Uhul! Ô turma, posso dar uma volta? Obrigada! Olha, ah, é deles, eles emprestou. Segura aqui. Pedro, me fala uma coisa, você trabalha com o quê? Ah, eu faço circo. Faz circo? Sim. Não acredito. E você trabalha no circo? Sim. O que que você faz lá? Põe o fogo. É casado, solteiro? Sou casado, tenho bisneto já. Ah, entendi. É, quer dizer, mirei errado. Da hora aqui, legal. Curdição legal aqui, a praia muito bom, saúde. Ai, que graça, uma gaivota! Ah, gaviota, vem gaviota! Ai, prendeu! Vem gaviota, vem! Vem cá, olha, dá pra pegar a gaviota. Olha que danada a gaviota. Ah, entendi. Desculpa atrapalhar aqui a pelada. Que isso, pareça mais peladas aí. Ai, parla, não fala assim que eu empolgo. Eu queria andar nessa moto dele. Mas como é que ele faz pra entrar no marco, essa moto, turma? Trabalha com o quê? Eu sou porteiro. Ah, que legal. Eu sou poder trabalhar em condomínio. Eu tenho uma queda por porteiro, se eu soubesse. Você é casado? Casado, casado. Ih, ó, vou te falar. O que você traz aqui de comida? Comida? É, o que você traz de comida? Ah, comida aqui só tem lanchinho só. Ah, é? Posso ver? Ah, entendi. Tem um monte de lanchinho, tem os refrigerantes, olha o suquinho. Ai, que gostoso, né? Ah, achei que você ia me dar um desse aí, Davi. Eu estudo bem. Você não me conhece? Não assiste a lanchinho, não. É a música que eu amo. Eu? Eu tenho vergonha. Três patinhos foram passear, além das montanhas para brincar. A mamãe gritou... Quá, 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 quá. Segredo. Hoje eu não trouxe a bolsa guarda-chuva, porque eu tô assim, mais praiana, mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Quero pedir uma ajuda. Fale. Porque eu tô com o maiô por baixo e eu tô com medo de usar, dele ser muito escandaloso. Ah, entendi. Posso mostrar só pra vocês? Pode. Eu quero saber se tá muito cavado. Tá ótimo. Peraí, eu vou ficar de costa pra eles. Dá uma olhada. Vê o que vocês acham. Tá muito cavado? Não, tá ótimo. Super discreto. Tem certeza? Trabalho com o quê? Trabalho com nada, sou aposentado. Ai, que bom, rico. Não. Ah, entendi. Casado? Divorciado. Tá na pista? Tá na pista. Vou pegar teu WhatsApp depois, deixa comigo. Ah, você tá bom, lindo? Tudo bem, é graças a Deus. Como você chama? Zulu. Zulu? Zulu, apelido Zulu, né? Você é morador aqui há muitos anos. Eu sou morador há 30 anos, tenho um barco musical ao vivo. Ah, entendi. E você é músico? É, sou músico. Ai, que legal. Eu sou baterista, né? Eles falam que batera não é músico. É, lógico que é. Eu acho que é um dos mais importantes, né? Com certeza. Você... Eu levo o ritmo. É verdade. Você sabe que eu tenho uma queda por baterista? É mesmo? E eu tenho uma queda por loirinho, assim, sabia? Peraí, eu sou grisalha danado. Grisalha danado. Ha! Quá, 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 tchá, 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 tchá. Quá, 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 tchá, 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 tchá. Mas como é que ele faz pra entrar no Marca, essa moto, turma? Valeu! Já arranjei alguém, já arranjei alguém. Vamos ver, vamos correr. Eita, tia, vai ser a pronta, hein? Que delícia de passeio esse. Ó, fiquei sabendo que amanhã tem mais. Então, queremos mais com toda certeza. Um beijo pra você, tia. Já tô com saudade. Aproveita aí na praia.